Boa tarde a todos. Vamos dar início da nossa oitava reunião pública extraordinária da editoria da ANEL. Estamos com a presença de três diretores, é o nosso coro mínimo para a deliberação. Temos apenas um item nessa pauta, que é o motivo da participação dessa reunião extraordinária, até porque amanhã não seria possível realizar nossa reunião ordinária, em função dos anúncios das mudanças no setor elétrico, no processo de renovação de concessão. Com isso, nossa reunião ordinária nós deixamos para realizá-la na quinta-feira. Quinta-feira vai ser nossa reunião. O único item é a nossa pauta, então nós passamos logo o anúncio. O processo 48.500, 930, 2012, 9 e 629, 2012, 97. Resultado da audiência pública nº 46, de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios para a revisão tarifária da Companhia Hidroelétrica São Patrício, a CHESP, relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas, e para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, dos seus respectivos conjuntos, para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor Romeu Donizé Chufino. Aqui trata-se da revisão tarifária dos terceiros ciclos de revisão da CHESP, cujo aniversário é dia 12 de setembro, portanto, como disse o diretor geral, obtemos que deliberar no máximo até amanhã, então antecipamos para hoje, para viabilizar a divulgação do resultado ainda em tempo do aniversário. Em 19 de junho de 2012, a diretoria abriu a audiência pública 46, para discutir a proposta de revisão e os limites lá dos indicadores DEC-FEC. Essa audiência estendeu até 3 de agosto de 2012, a sessão presencial foi realizada em Séries, Goiás, no dia 27 de julho. Em 20 de agosto, a SRD emitiu nota técnica, na qual propõe os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC. No dia 27 de agosto, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à CHESP e ao Conselho de Consumidor da Concessionária. No dia 3 de setembro, a empresa e o Conselho de Consumidor apresentaram suas considerações à proposta final encaminhada pela SRD, tendo sido discutida, e quando pertinente, incorporadas ao cálculo desta revisão tarifária, juntamente com as contribuições apresentadas na audiência pública. Em 4 de setembro de 2012, a SRD emitiu nota técnica de número 297 que detalha o resultado da revisão tarifária da CHESP, encaminhada juntamente com o processo por meio do memorandum mencionado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a proposta de revisão foi consolidada após a análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública 46 de 2012. O relatório da análise das contribuições já está disponível no site da ANEL, na página desta agência. A principal contribuição deve ser a valoração do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD com a CELG-D, em virtude da aquisição da subestação de Rialma por parte da CHESP, que será detalhada mais à frente nesse voto. Uma situação também que impactou foi a condição de adimplente, de adimplemento da CELG, porque no histórico mais recente, tanto a CELG, como ela não podia colocar em prática o resultado dos reajustes, barra revisão, isso impactava diretamente a CHESP, por ser ela suprida pela CELG, e usá-la ao sistema de distribuição as tarifas da CELG. Então, primeiramente, cabe mencionar que o resultado da revisão a ser apresentado já incorpora a condição de adimplemento da CELG-Distribuição S.A., conforme o despacho número 2153-2012. Assim, como o resultado do reajuste tarifário da CELG-D, homologado na 33ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Esse fato é importante, uma vez que a CHESP tem sua tarifa de suprimento, compra de energia, e a tarifa do CUSD celebrado com a CELG-D. No que diz respeito ao repostamento tarifário e efeito médio para os consumidores, a revisão tarifária da CHESP resulta em um efeito médio para os seus consumidores de menos 0,04%, que vale a partir de 12 de setembro de 2012. Esse índice reflete o repostamento tarifário calculado de 2,58%, positivo, com a adição dos componentes financeiros de 0,15% e subtração dos financeiros incluídos no reajuste anterior de 2,77%. A tabela mostra, nos diversos subgrupos, classes de consumo, qual é o impacto. Cada um vai perceber. O A4 é o único de alta tensão, um impacto positivo de 18,53%. O B1, baixa tensão, residencial, baixa renda, menos 4,25%. Rural, 0%. Demais classes do baixa tensão, B3, menos 4,25%. Iluminação pública, 0,01%. O que leva, então, ao efeito médio para o baixo, a tensão de 3,60%. A alta tensão só tem uma classe, então o médio é exatamente igual ao A4. E a média final, menos 0,04%. Então, observa-se uma variação tarifária mais significativa, aliás, muito mais significativa, para os consumidores de alta tensão, devido principalmente aos seguintes pontos. A elevação dos custos com compra de energia no reajuste de 2012 da CELG, elevou a tarifa de suprimento em 24,62%, que, conjugado com os custos de geração própria, representa um aumento em mais de 12% na tarifa de energia dos consumidores da CHESP. O impacto fica mais expressivo para os consumidores de alta tensão, que são mais intensivos em consumo de energia do que os de baixa tensão. Outro fato se deve à alocação dos custos da parcela B, que nesse ciclo da CHESP, diferentemente em outras empresas, ficou mais representativo para os consumidores de alta tensão. Isso se deve à nova metodologia de cálculo do custo marginal de expansão das redes de distribuição, que até então era calculado, considerando o custo marginal médio Brasil, de 2002, e não por empresa como se faz agora para o terceiro ciclo. Por sua vez, a diferença tarifária percebida pelos subgrupos B2 e B4, em relação ao B1, deve-se a alteração da forma de cálculo das tarifas dessas subclasses, conforme publicado no submodo 7.3 do PRO-RETE. O mesmo submodo dispõe ainda que o ajuste nos níveis tarifários de baixa tensão, em relação às tarifas residenciais, será aplicado em todas as concessionárias. A forma da transição do patamar vigente deve ser discutida em cada processo tarifário no âmbito da respectiva audiência pública, como foi o caso da CHESP. Proposta aqui apresentada, considero um passo inicial, de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse integral no mesmo movimento tarifário. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e motocidade tarifária. Chegando-se então ao patamar de realinhamento tarifário do baixa tensão, apresentado no PRO-RETE 7.3. Isso podemos usar, então, entre o terceiro e o quarto ciclo para atingir esse patamar. A tabela 2 do item 14 é aquela que mostra como está sendo, como compõe esse efeito médio de menos 0,04. Não é diferente de outros processos, no caso dos encargos setoriais RGR e CCC, contribuíram com valor expressivo aqui de redução, então, conjunto dos encargos menos 3,85. Transmissão não tem grandes efeitos, 0,46. E o grande tem aqui, o que impacta de maneira muito relevante, é a compra de energia. O contrato bilaterais com a CELG, que é de quem ela compra, que tem o maior impacto, 14,35. E a geração própria, que é aquele efeito de migrada A, parcela B, para parcela A. Por isso que ela está positiva aqui de maneira importante, ainda que o valor não seja, e o volume não seja tão representativo, mas ele, na mesma grandeza, ele sai lá da parcela B. E a parcela B, que tem, onde incide mais diretamente o efeito da revisão, tem uma redução de 11,86%. Os dois principais itens, como normal, eram os custos operacionais e na remuneração. Também tem algum efeito a taxa de depreciação, então, que se totaliza os 11,86 negativos. Então, o repostamento econômico final, considerado esses três, ou esses quatro componentes aí, dá 2,5%, positivo. O financeiro do ano é pequeno, 0,15. E o ensaio financeiro do ano anterior, 2,77, chega ao efeito médio, menos 0,04%. Na definição do efeito médio ao consumidor, os itens da parcela A, compra de energia, custos com transmissão e encargos setoriais, contribuíram para elevar a tarifa final em 14,43%. Por sua vez, o item de parcela B, reduziu em 11,86%, como já comentado. E aí tem um gráfico do item 17, que mostra de maneira gráfica, o que cada um desses itens que compõem a tarifa, contribuíram no processo de revisão. Encargo, como dito, menos 3,85%, transmissão positiva, mas muito pequenininho. O grande impacto aqui positivo é o custo da geração, 17,82%, distribuição menos 11,86%, e os financeiros, como já expliquei. Com relação à parcela A, sobre a parcela A, os custos têm seu repasso ao consumidor regulamentado nos contratos de concessão, no que se refere aos encargos setoriais, detaca-se a redução em 50% da CCC, como já tem sido comum nos processos tarifários de 2012, 2011, com impacto na revisão de menos 2,21%, em decorrência da consideração do custo unitário proposto, que caiu de 15 para 7,75%. Excepcionalmente, foi considerado para a RGR o mesmo valor do encargo anual líquido, sem ajustes, definido no processo tarifário de 2011. Isso aí que levou a uma redução, então, de menos 50% ou menos 1,32% no IRT. Compra de energia, como dito o principal item, no que tange aos custos de compra de energia, cabe destacar que a elevação do custo com o mix de energia da supridora CELG, como dito anteriormente, ocasionou uma elevação na tarifa de suprimento da CHESP em 24,62%, que representou um impacto de 17,82% no IRT, no caso, no reposicionamento tarifário. Em termos de montante de energia contratável, o aumento foi de 11,85%, que representou 83% do total da energia da CHESP. Ressalta-se também o tratamento dado à geração própria, que a partir do terceiro ciclo, terão os custos alocados na parcela A, no item energia comprada para a revenda, conforme procedimento do submodo 2.8. Dessa forma, definiu-se o valor da geração própria, que consiste no valor regulatório para a cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital referentes ao ativo de geração própria da CHESP, em R$ 72,44 por negócio de hora. É um custo bastante razoável. O respectivo montante foi definido a partir da análise dos dados históricos que constam do SAMP, Sistema de Complemento de Informação de Mercado, sendo considerado um montante anual de 16.005 MWh, representando 15% da energia da CHESP. Com relação às perdas não técnicas, foi considerado um percentual nulo ao longo do segundo ciclo, que será mantido nesse terceiro ciclo, conforme a metodologia definida no PRO-RETE, item 2.6. Já para as perdas técnicas, é calculado considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 10,59%. O contrato de uso do sistema de distribuição, aqui teve uma mudança importante ainda, sobre os custos da parcelar, cabe mencionar a nova tratativa dada ao contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, até então a tarifa utilizada para valorar o CUSD com a CELG-D, que se dava no nível de tensão de 34,5 na subestação SR-Alma, 69 barra 34,5 KV, que pertencia à CELG-D. Ocorre que entre essa SE e a SE Itapaci, 230-69 KV, essa da CELG-D, a linha era de propriedade da CHESP, ou seja, ela tinha uma linha entre duas subestações da CELG. Para equacionar esse arranjo, desde o segundo ciclo, se discute a possibilidade de transferência da SR-Alma para a base ativa da CHESP, que foi efetivada nesse ciclo tarifário, conforme o espaço de 2.578, de agosto de 2012, que anuiu com a desvinculação e alienação pela CELG-D à CHESP. Com valoração a partir do valor contabilizado. Entretanto, apesar da SE Itapaci ser de propriedade da CELG-GT, na conexão a um barramento pertencente à CELG-D, onde é realizada a medição de fronteira da CHESP. Esse mesmo barramento possui ainda outras saídas para o consumidor da CELG-D, fato que não possibilitou sua transferência para a CHESP. Desse modo, o que as áreas técnicas, no caso a CRD e a CRE, propõem, com a concordância deste relator, baseado na oportunidade, conveniência e modicidade tarifária, é a valoração do custo por meio da TUS de fio A, formada apenas pela TUS do ponto de conexão, e do cálculo regulatório de um encargo de conexão. A valoração do custo de proposta contribuiu para a modicidade tarifária em 1,4 pontos percentuais, nessa revisão, se comparado com a valoração por meio da TUS de 69 cabelo. Ou seja, essa mudança levou a uma redução no índice de 1,4. A SRE esclarece também que está sendo concluído o estudo, em conjunto com a SRD e a CEM, para propor à diretoria abertura de audiência pública a fim de aprimorar a Resolução Normativa 206-2005, que trata da condições para a contratação do suprimento de energia elétrica pelas distribuidoras com mercado inferior a 500 de WWh ano, onde se abordará outras possibilidades de valoração do CUSD, além da proposta, nesse caso, particular. Tem, então, uma análise em andamento para propor uma revisão dessa forma. Com relação à parcela B, Então, a taxa de remuneração regulatória, custo operacional e base de remuneração, como eu já comentei, essas três parcelas contribuíram com menos 11,86, pelas razões que eu também já comentei, já são de conhecimento. Mexer dando o UOC para o terceiro ciclo, questão dos custos operacionais em função da metodologia e a questão da depreciação da base. O gráfico a seguir apresenta a participação de cada segmento nos custos da composição da receita da distribuidora, também com e sem tributos, conforme já fizemos em vários outros. Aqui, no caso, como é bastante comum nas empresas pequenas, tem uma participação na parcela B aqui, os custos operacionais, o custo da distribuição, bastante, proporcionalmente maior do que as demais. Isso se verifica tanto no custo sem tributo, como com os tributos, só mudando a proporção em função da inclusão dos tributos. Apesar da redução da parcela B, a CHESP, diferentemente de outras concessionárias, especialmente aquelas de porte maior, ainda possui uma elevada participação dos custos de distribuição na composição das tarifas, como já explicado. Componente financeiro, não é nada representativo, está aí uma explicação e uma composição desse componente. Também tem uma explicação no item 30, com relação à questão do baixa renda, caso a CHESP tem uma tarifa que está naquela categoria das mais altas, então é custeado pela CDE. Está explicando aí nos itens 30 e 31. Ressalta-se ainda que foi acatada a proposta da empresa para o diferimento do passivo financeiro decorrente da Resolução Normativa 243-2006, aquele que ela tem lá com a CEL, ajuste financeiro suprido da vez supridora em R$ 1.019.000,00, preço de setembro de 2012, até que se decida o recurso administrativo interposto pela Eletrocar, quer dizer, Eletrocar e Hidropão, porque tem uma situação similar e elas entraram com recursos com relação a esse tratamento da Resolução 243. Então, o que achou mais prudente, até pelo nível da tarifa da CHESP, de não repassar esse valor agora e aguardar o resultado dessa análise no âmbito dos recursos. E também o outro que a própria empresa propôs e nós acatamos é do passivo financeiro decorrente da Resolução Normativa 263-67-2009, que é aquela que diz respeito à implantação do manual de controle patrimonial. Que ainda que o valor absoluto aqui não seja tão alto em função do porte da empresa, mas, proporcionalmente, ele é um dos maiores, se não o maior, em termos do impacto que ele traz para o processo tarifário. Então, a empresa propôs e nós concordamos, em diferença de valor, até que a área conclua lá o trabalho também para propor uma definição de valor regulatório. Com relação ao X, também, exemplo dos outros processos, estamos aqui definindo o PD e o T. Nesse caso da CHESP, o valor do componente PD, que o T é 0, 1,55. O T ficou em 0. E o Q será definido por ocasião dos processos tarifários. Portanto, o X total ficou nesse percentual de 1,55. Com relação aos limites do indicador de continuidade, DEC e FEC, então, em relação a esses limites, a proposta é manter os limites apresentados na audiência pública, 46. E a figura, aí na sequência, mostra como são esses limites. Aquele gráfico, também, tradicional, tem o que ela vem apurando, tanto o DEC, as barras, como o FEC e o limite. Nota-se que, no caso do DEC, ela vem apurando um valor compatível com o limite estabelecido, ainda que tenha havido uma piora de 2010 para 2011, que tem que ser revestida. E, com relação ao FEC, ela, em particular, no ano de 2011, ela teve uma piora importante que ultrapassou o limite. Então, ela tem um desafio pela frente e trazer esses limites para o patamar que está sendo definido como regulatório e não são limites tão apertados, não. Para a empresa do porte dela, é um limite bastante tranquilo, no nosso modo de ver. Com relação a esses indicadores, então, os indicadores individuais, DIC, FIC e DEMIC, os seus limites são definidos a partir dos limites DEC-FEC, conforme consta do anexo 1 do módulo 8 do PRODIST. A violação dos limites resulta nas compensações que já se tem conhecimento. A CHES emitiu 91.018 compensações, resultando num valor total de 220.000 reais, 2.011, que é um valor bastante considerável em função dessa situação do FEC, mesmo o DEC, que no global está dentro do limite, mas certamente teve também transgressões em alguns conjuntos. Tem um outro tópico aqui, que houve uma solicitação por parte da CHESP, tendo sido ouvido o Conselho de Consumidor da Concessionária, e houve a concordância em fundir um posto de atendimento que atende lá a cidade de Realma e de Ceres, que são cidades separadas apenas por um rio, e houve concordância com o Conselho de Consumidor, está dentro da regra estabelecida pela Resolução 414, então houve a concordância, dado uma grande ociosidade que estava verificando num dos postos de atendimento, e naturalmente isso refletiu uma redução do custo da parcela B, porque isso já estava sendo coberto, e isso tem cobertura na própria Resolução 414. Então, em resumo, essa é a questão que está aí nesse último tópico. Passa, então, o dispositivo. Eu exposto, considerando o que consta do processo, dos processos relacionados, voto pela emissão de resolução anélica com o objetivo D. Aprovar e homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CHESP, a vigorar a partir de 12 de setembro de 2012, que representa um efeito médio para o consumidor de menos 0,04%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 2,58 positivo, crescido do índice correspondente ao comparante financeiro, incluído nesta revisão, de 0,15 positivo, e descontando-se o índice relativo ao comparante financeiro considerado no processo tarifário anterior, de 2,77. Isso está saindo, portanto, redutos. Fixar a tarifa, a TUSD, e a tarifa de energia, Aprovar o valor relativo à cota anual do Conta de Consumo de Combustível, do CCC, e estabelecer os limites dos indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2013 a 2016. É o voto. Ok, discussão. Aquele impacto maior no A4, ele tinha aquelas distorções também lá, e na hora que você fez a estrutura tarifária de novo, que deu um impacto maior no A4. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Adito incidiu por aprovar e homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CHESP, a partir de 12 de setembro de 2012, que apresentou efeito tarifário médio para o consumidor de menos 0,04%, sendo composto em reposição tarifária de 2,58, mais os componentes financeiros. Fixar a tarifa de uso, termos de distribuição, tudo de taxa e a tarifa de energia, aprovar a valor relativa à cota de CCC, e estabelecer os limites dos indicadores de ECFEC para o período de 2013 e 2016. Então, com esse único item, nós encerramos nossa reunião extraordinária de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.